Durante esse último ano de 2020, nós vimos a sabedoria humana entrar em colapso e ser exposta, e como resultado, nós perdemos a fé nos nossos governos, na medicina e até mesmo no sistema de educação para os nossos filhos. Mas é nessa hora que a voz da sabedoria está clamando nas ruas, ela está levantando sua voz nas praças públicas como o soar claro da trombeta, e ela diz, a todos vocês, oh homens, eu clamo, levanto a minha voz, a todos os filhos dos homens, a minha boca, fala o que é verdade, conselho e juízo, eu tenho conhecimento, eu tenho poder, aqueles que me buscam me encontrarão, quem me encontrar, encontrará a vida. E eu gostaria de dizer, falar à geração mais nova como mãe, e lhes dizer que é a nossa esperança mais profunda que você encontre a sabedoria, porque ela é suprema, portanto, adquira a sabedoria, mesmo que lhe custe tudo, consiga o entendimento, procure como prata, procure como um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor, e você encontrará o conhecimento de Deus. Oh Espírito Santo, eu oro que, assim como a sua voz clama nas ruas, que ela soe alto e claro, e todos os que te buscam, te encontrem, porque o Senhor é o Espírito da verdade, o Senhor é o nosso guia, nosso mestre, e a vida está nas nossas, as tuas mãos, amém.